De volta com o nosso Você Bonita, foi uma pauta muito bacana, aliás, eu não posso esquecer de dar esse recado, eu passei outro dia, muita gente já está usando nessa nova tecnologia. O programa Você Bonita e todos os outros programas da TV Gazeta agora são transmitidos ao vivo pela internet. Você pode e deve acessar e curtir a gente, se você não estiver em casa, tem como assistir na TV, assiste pela internet, www.tvgazeta.com.br e no caso do Você Bonita, barra Você Bonita. Tudo ao vivo, como se você estivesse assistindo pela TV. Aproveite que está fazendo o maior sucesso e eu fico muito feliz que agora no trabalho, na hora do almoço, você tem ali o seu tempinho de almoço, pode ficar bem informada com o nosso Você Bonita. Mas vamos ao que interessa. Essa pauta é muito legal. As minhas meninas descobriram que já existe um mineral chamado cromo, né? E aí a nossa pauta é o picolinato de cromo, vocês já vão saber por que tem esse picolinato, a gente já vai explicar. E o que ele faz? Ele pode aumentar a sua saciedade e diminuir aquela vontade louca de comer doce, principalmente agora no inverno, que é difícil, né? Mas para a gente saber tudo isso, quero convidar o endocrinologista, o Dr. Regis Salgado. Tudo bem, Dr. Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo. Estávamos conversando aqui sobre esse assunto. E o Dr. me disse que hoje a gente já tem aí algumas alternativas e algumas opções para cuidar mais de perto, principalmente dessa perda de peso, porque eu acho que o mais difícil quando a gente começa a dieta, de fato, é controlar o doce, né? Para quem gosta de doce, é difícil, né, Dr.? É difícil até porque, assim, né? Vamos entender o que é o doce, né? O que é o carboidrato. O carboidrato, na verdade, é uma molécula formada por várias glicoses grudadas. Então, são várias glicoses que, unidas, formam essa molécula chamada carboidrato. Ok. Então, quando nós falamos em doce, né, na verdade, estamos falando de um carboidrato, mas a gente não pode esquecer que o trigo também é um carboidrato, e o arroz também é um carboidrato, que a batata também é um carboidrato. E o produto final disso tudo é um elemento chamado glicose, que é extremamente importante para o nosso sistema, porque o que ele faz? Ele é o responsável por gerar toda a energia que eu uso na minha sobrevivência. Então, assim, estou falando, estou gastando glicose. Estou andando, estou gastando glicose. Estou vendo TV, estou gastando glicose. E o grande problema é que a glicose é o único elemento que vem da alimentação que o meu organismo não elimina de forma nenhuma. E aí é o grande problema. Por quê? Porque se eu ingeri uma quantidade muito grande de glicose e não utilizei, essa glicose, ela vai ser armazenada. Certo. Como gordura. Ela vira gordura. Ela vira gordura. Por quê? Porque ela também acaba sendo, a gordura, um elemento de reserva para a falta de glicose. Então, a partir do momento que eu não tenho glicose suficiente na alimentação, o meu organismo vai utilizar essa gordura exatamente para manter a minha sobrevivência. Então, é por isso, doutor, que numa dieta restrita de carboidratos, quando a pessoa para de comer carboidrato por um tempo, o organismo começa a usar a gordura como energia. É por isso que a pessoa emagrece. Essa é a base da dieta, né? Por que eu dou uma dieta para alguém? Na verdade, eu tenho que diminuir a oferta de carboidrato para que a pessoa tenha necessidade de buscar na reserva dela a energia que ela precisa para sobreviver. Entendi. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Mas, a longo prazo, isso também não é bacana. Não. Não, porque assim, a glicose é extremamente importante. Nós precisamos dela. Aliás, o órgão que mais adora a glicose chama-se cérebro. É, né? Vicia, né? Vicia. Por que eu tenho vontade de comer doce? Por que é importante a glicose? Porque o meu cérebro necessita. Porque o cérebro é um órgão interessante, porque o que ele faz? Ele administra o teu funcionamento e ele gerencia toda a tua parte emocional ao mesmo tempo. Tá. Quer dizer, então ele funciona como um gerador de energia e um computador de dados. Quer dizer, então é assim, é o computador perfeito. Então, ele tem um consumo muito grande de glicose e por conta disso ele pede glicose. Muitas vezes, assim, nossa, eu tenho uma vontade de comer doce, mas por quê? Por quê? Alguma coisa está faltando ali, né? Na verdade, as vontades no nosso organismo têm uma... Então tem isso, porque eu já ouvi dizer o seguinte, antes até da gente entrar no assunto do cromo, a gente já vai mostrar, mas é que pra entender, a gente tem que falar sobre isso, né, doutor? Sobre a glicose. Por exemplo, eu já ouvi dizer que às vezes a gente tem muita vontade de comer doce logo após um almoço rico em carboidrato, como eu fiz uma macarronada, um pratão de macarrão. Uma, duas horas depois, sem vontade de comer doce. Ou, quando a gente fica muito tempo sem comer carboidrato, também tem vontade de comer doce. Exato. Nas duas, né, dessas duas versões, está correto. É, o que acontece é o seguinte, né, na verdade, quando eu faço uma refeição, eu comi um macarrão, por exemplo. Então esse macarrão, ele vai levar em média de 20 a 30 minutos pra ser digerido, ou seja, a partir desses 20 a 30 minutos, essa glicose já está no meu sangue pra ser utilizada. O que acontece é que a glicose é uma molécula grande. E o normal é que ela não consiga entrar dentro das células, porque aonde ocorre a geração de energia a partir da glicose? Dentro de uma parte da célula chamada mitocôndria, que faz o quê? Que reage a glicose com o oxigênio que vem da nossa respiração e a partir daí eu libero energia. Entendi. Só que o que acontece é que essa glicose, ela não entra sozinha dentro da célula, ela precisa de um outro elemento. Tá. Que é a insulina. Entendi. Que é fabricada no meu pâncreas. Então a insulina faz o quê? Ela carrega a glicose pra dentro da célula. Muitas vezes, o que acontece? Eu tenho muita glicose no sangue, pouca glicose nas células e pouca insulina. O que que acaba acontecendo? A própria célula informa o centro da fome que está faltando glicose e faz você comer novamente. Entendi. Então os dois mecanismos, ou quando tem muito e eu não tenho insulina suficiente pra metabolizar essa glicose, ou então quando eu não tenho glicose suficiente realmente. Então quem faz essa informação são as nossas próprias células, informando o cérebro que está faltando glicose dentro delas e ele estimula você a comer doce. No caso dos diabéticos, então, é porque eles têm pouca insulina. Exatamente. A diabetes é uma doença que ela se caracteriza pela falta de insulina. Então o que normalmente acontece é que sobra glicose dentro, na circulação. E o grande problema dessa doença é que a glicose, na formulação dela, ela acaba sendo um pouco ácida. E ela acaba destruindo os tecidos. Então os tecidos mais frágeis são aqueles que sofrem mais. Normalmente a parte circulatória e a parte neurológica. E depois renal, depois fígado, depois coração. É que normalmente não chega a esse nível, porque quando chega na parte renal já complicou totalmente a saúde dessa paciente. Então, claro que o paciente pra cuidar, ele precisa consumir com muita moderação ou não consumir o açúcar, né? E o carboidrato refinado, que também é muito ruim. O refinado ele tem uma absorção muito rápida, né? É por isso que a gente pede, ó, evita o refinado. Não que ele seja ruim em termos de preparação, é que ele tem uma absorção muito rápida. Então, quando você pega um outro tipo de carboidrato, por exemplo, batata, ovo, cenoura, arroz, a metabolização é mais lenta. Então ele não joga uma quantidade muito grande de glicose no teu sangue de uma forma rápida. E aí essa insulina que falta... Exatamente. ...também dá conta quando é liberado aos pouquinhos. Exatamente. É mais ou menos isso. E aí entra o cromo. Ah, ó o nosso amigo cromo aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Ele tem um perfuminho, parece coco. Achei muito legal, muito bacana. E aí, doutor, então o cromo veio pra revolucionar aí essa parte dos doces? É, na verdade o cromo é um mineral que o nosso organismo utiliza sempre. Tá. Na verdade, o que que ele faz? Ele potencializa a ação da insulina. Então ele ajuda a insulina a colocar a glicose dentro da célula. Então a gente chama isso de preceptor. Então ele acaba sendo um preceptor de insulina. Então eu consigo fazer com que essa bomba insulina-glicose funcione de uma forma melhor, né? Ele faz essa ação melhor. Sobre colocando a quantidade correta de glicose dentro da célula. Aí o que acontece? A estimulação da célula no centro da fome deixa de acontecer porque não há necessidade. Ah, por quê? Porque a célula já tem ali a quantidade de açúcar que é necessária. Que ela precisa, exatamente. Então com isso eu não tenho a vontade de continuar consumindo carboidrato, você entendeu? Então eu consigo aproveitar melhor aquela glicose. Porque a glicose eu tenho disponível sempre. Porque a partir do momento que eu como, no café da manhã eu tô comendo pão, eu tô comendo fruto, eu tô comendo arroz. Eu tenho uma alimentação rica em carboidrato. Entendi. Então eu tenho, como lembra que eu te disse no começo, é o único elemento do meu corpo, da minha alimentação que eu não elimino de forma nenhuma. Tanto é que é uma coisa assim, seria ótimo se a gente conseguisse eliminar a glicose de excesso, eu não teria diabetes. A diabetes ocorre exatamente por quê? Porque o meu organismo não elimina esse assunto. Não elimina. E tem que ser gasto. Gasto, exatamente. De qualquer maneira. Em forma de energia. Energia. Agora, a gente dá uma forcinha, então como vocês estão vendo aí, tem gastar mesmo na malhação, é isso aí. Malhando melhor ainda, a gente potencializa. Então no caso do cromo, ele é um mineral, é natural. Ele é natural, é. 100% natural. Sempre, ele vem, normalmente é encontrado nas carnes, na levedura de cerveja, nos grãos, ervilha, lentilha, feijão, eles são ricos em cromo. Tá, então a gente encontra também cromo em alguns alimentos e a gente pode suplementar o cromo, que é o exemplo dessa cápsula que a gente trouxe. O que acontece é assim, o cromo, ele não é um mineral que nós conseguimos em uma grande quantidade, até porque depende do subsolo. Tá. Então se eu faço uma plantação de feijão, por exemplo, num solo que é pobre em cromo, ele não vai repor. Ah, eu entendo. Então muitas vezes você acaba tendo uma deficiência, exatamente por motivo de, na produção, não ter suficiente. E outro detalhe, o cromo você elimina pelo suor. Então, por exemplo, mostrou lá fazendo atividade física, ali eu tô jogando o cromo fora direto, porque o meu organismo elimina esse cromo. Por que que ele elimina o cromo? Porque o cromo, ele age também numa outra parte que está relacionada com a glicose, chamado glicogênio, que é a glicose que está armazenada no meu músculo. Então quando eu faço um trabalho muscular, o que que acontece com ele? Eu preciso gerar energia pra aquela fibra muscular. Então nesse momento eu vou usar a reserva muscular, que chama-se glicogênio. E o cromo interfere também, ele é também responsável na formação do próprio glicogênio. Então a ideia é que a gente tenha esse cromo numa quantidade certa, porque ele vai sair do organismo de qualquer maneira. E muitas vezes eu não consigo assimilar, porque o picolinato, o picolinato na verdade é a melhor absorção que eu consigo pro cromo no meu organismo. Se eu tomar o cromo puro, é muito provável que eu não vá absorver absolutamente nada. Então eu preciso usar essa forma. O que que é esse picolinato? Na verdade é uma associação com um aminoácido, ou seja, eu pego uma proteína e junto com o cromo, então com isso eu faço uma absorção melhor e eu consigo fazer a ação dele de uma forma correta. Então nesse caso que a gente tem o suplemento do cromo, ele já tem esse picolinato. Já é o picolinato, exatamente. Já é o picolinato de cromo, então por isso a gente consegue absorver melhor. Agora, tem contraindicação? Perguntaram no nosso e-mail, Gisele, né? Beijo pra você, Gi. Tem contraindicação? Como a gente sabe a quantidade de suplementação? Na verdade é assim, o cromo, o que o RDA é aquela unidade que é o quanto você precisa por dia do mineral, ele está em torno de 50 a 150 microgramas. O cromo é microgramas, ou seja, milésima parte de uma grama, ou seja, você vê que é uma quantidade muito pequena. Sim. Mas em torno de 50 a 100 é uma dosagem que não oferece risco. Lógico que tudo em excesso faz mal. Entendi. Existe intoxicação por cromo, como existe intoxicação por alumínio, por ferro, qualquer outro tipo de metal que o nosso organismo também utiliza. Mas nessa dosagem... O limite? É, o limite é até 150 microgramas por dia, você não corre risco, só está acrescentando benefícios. Agora, outra pergunta, a gente encontra já esse picolinato de cromo ou ele tem que ser uma manipulação, tem que ser receita? Até então era mais manipulado mesmo, alguns importados, nos Estados Unidos tem uma gama de suplementos muito grandes, então a gente conseguia. Hoje já tem no mercado brasileiro essa formulação, já está disponível em farmácia, é muito fácil de você encontrar. Muito legal, super interessante. Agora, chegou uma perguntinha aqui no Twitter da Cássia Fidele. Cássia, um beijo pra você. Ela pergunta se tem contraindicação, mas ela diz que ela tem gordura no fígado e colesterol alto, se ela pode tomar. Então, tem relação com o colesterol? A gordura, ela está intimamente ligada à insulina e à glicose. Lembra que eu te disse, a gordura, ela vem a partir de uma glicose. E muitas vezes o excesso de insulina, que a gente chama de resistência insulínica, por quê? Porque nesse caso, a resistência insulínica, o que está acontecendo? Está faltando cromo. Entendi. Porque ele não consegue fazer com que a insulina tenha a ação correta, então a partir daí, começa, eleva a taxa de insulina e consequência disso, eleva a taxa de açúcar também. Entendi. E muitas vezes se confunde com o diabetes e na verdade não é, porque na verdade eu não tenho falta de insulina, eu tenho excesso de insulina. Então, normalmente, pra esse caso, o cromo resolve. E o colesterol, embora ele seja uma doença metabólica, ou seja, uma doença que está relacionada com uma... Porque o que acontece com o colesterol de verdade é assim, nós temos as frações de colesterol, todo mundo já fez o exame em casa, que é o HDL, LDL, e isso de verdade não é o colesterol. O colesterol é um álcool e a função desse álcool é fazer reparação arterial. Só que ele, pra chegar nas artérias, ele precisa dos transportadores. Então, o LDL, o HDL e o VLDL são transportadores de colesterol. O grande problema é que são lipoproteínas, ou seja, são frações de gordura ligadas à proteína. E o que acontece com isso? Quanto mais gordura, maior poder de depósito eu tenho. Então, o LDL e o VLDL, que nós popularmente chamamos de colesterol ruim, ele pode se depositar dentro das artérias. Então, embora ele esteja levando um elemento extremamente necessário pra artéria, ele também pode estar danificando essa mesma artéria. Então, o cromo, qual é a grande vantagem nesse caso? Evitar a formação de mais gordura. De mais gordura, porque ele ajuda a metabolizar. Ele ajuda a metabolizar essa glicose, evitando que ela se transforme em gordura. Muito legal. Chegou uma perguntinha aqui, estão chegando várias no nosso e-mail, da Marcela. Marcela, um beijo pra você. Carol, gostaria de saber do doutor, se quem é portador de esclerose múltipla e diabetes, como a gente já falou aqui da diabetes, que deve tomar, se pode utilizar o cromo. E também chegou no nosso e-mail quem tem problemas do coração, né? Pode. Problemas cardíacos. Pode? Pode. Não tem contraindicação. Não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. Ó, uma dica pra quem tem esclerose múltipla. Vitamina D. Vitamina D. É. Normalmente, o que a gente preconiza hoje, a vitamina D, é uma vitamina que tem uma função extremamente ligada à parte muscular, à parte ossa, que ela funciona, funcionamento de tireoide para tireoide. E a esclerose múltipla, a gente identificou que é um processo que tem uma deficiência dessa vitamina. Vitamina D, a gente tem que tomar sol pra poder ter, ou então tomar. O que a gente preconiza pra esclerose múltipla, pelo menos 5 mil unidades por dia de vitamina D, vai melhorar bastante. Com o cromo, melhora mais ainda. Melhora mais ainda, então... E o cardíaco também, à vontade. À vontade. O Daniel mandou um e-mail pra gente, a Glaucia me cantou aqui, o seguinte, ele tá fazendo dieta e foi recomendado que ele utilizasse o cromo. Depois que ele atingiu o peso ideal, aquele que ele gostaria, ele continua tomando? Então, como é? É algo que a gente pode continuar, mesmo que a gente já esteja num peso ideal? É, o cromo ele não está relacionado com o emagrecimento em si. A gente associa o cromo, às vezes uma quantidade um pouco maior, pra ele ter aquele efeito de saciedade em cima do carboidrato. Tá, então não é só do doce, é do carboidrato em geral. Do carboidrato em geral, porque todo carboidrato vai virar açúcar. Perfeito. O que acontece é que depois disso, o cromo continua tendo as funções dele. Então, quando ele vai fazer atividade física, ele vai sentir uma melhora muito grande. Assim, no dia a dia, em termos de trabalho cerebral até, em termos de memória, ele vai ter uma resposta muito melhor. E assim, não é uma medicação, vamos colocar como medicação, embora seja um suplemento alimentar, que você utiliza somente pra um fim determinado, ou seja, dieta não. Isso aí é pra ser tomado o resto da vida. Olha que bacana. Gestante pode tomar? Gestante, a gente sempre pede gestante nos três primeiros meses, não. Nada. Mas a partir do quarto, quinto mês, não tem nenhuma contraindicação também. E quem tá amamentando, que é o meu caso? Não, sem problema. Sem problemas também. Tem algum horário que ele possa fazer mais efeito antes de refeição? Olha, o ideal é sempre próximo de refeição, né? Duas vezes ao dia, eu acho que fica muito bom. Por quê? Porque é naquele horário que o teu organismo metaboliza tudo. E até uma dica em termos de alimentação, né? Que a nossa alimentação da noite é aquela que vai repor tudo o que gastou durante o dia. Então, precisa tomar cuidado com ela. Entendi. Comer muito à noite, péssimo. Péssimo. Principalmente carboidrato. Principalmente carboidrato. Gente, essa, olha, quando a gente fala, pode comer carboidrato à noite, assim, melhor evitar, né, doutor? Eu acho. Um pouquinho, de repente, não tem grande problema, né? Mas uma quantidade muito grande não vai ser legal. A base disso é o seguinte, o organismo, durante o dia eu só tenho gás, eu não fabrico absolutamente nada. E à noite eu vou repor o que eu gastei. E o carboidrato, como ele tem a função de gerador de energia, e à noite eu entro num processo de descanso, o meu sono é induzido exatamente pra poder reparar o meu sistema, eu não tenho gás, então se eu não tenho gás, eu armazena. Forma gordura. Forma gordura. Agora, uma pergunta pra fechar, que na verdade é uma curiosidade minha, que já que a gente tá falando carboidrato à noite, de dieta, vamos lá. Legumes. Legumes são fontes de carboidrato. Sim. Eles viram açúcar igualzinho o carboidrato refinado, igual o pão? Igual. Tudo igual? Tudo igual. Fruta também, viu gente? Fruta também, né? Eu tinha ainda a esperança que, né, os... Mas é saudável. Os legumes, mas é saudável, então tem que comer. É, eu parto do seguinte princípio, você pode comer carboidrato durante o dia sem nenhum problema, e evita a noite. E evita a noite. Quer dizer, você não tem restrição alimentar, você só modifica os horários de alimentação. Mesmo legumes com baixo índice glicêmico? Mesmo, mesmo, mesmo legumes. Ouviram, né? Então agora não tem mais desculpa, porque agora a gente sabe que tudo que acontece com os carboidratos, pãozinho, ali, a farinha, também acontece com os legumes. Então é saudável? É, mas com moderação. Muito obrigada, doutor. Obrigado, foi um prazer em ser aqui. Doutor Régio Salgado, endocrinologista, hoje foi, deu um show, adorei a pauta, hoje mesmo, acho que vai todo mundo atrás do cromo, bacana, né? Se é um mineral, é natural, e só vai trazer benefícios, que bom que a gente pôde contar aqui no Você Bonita. Pra entrar em contato com o doutor, né, quem ainda tem dúvidas sobre o assunto, pode acessar o site www.regissalgado.com.br, regissalgado.com.br. Doutor, obrigada mais uma vez. Obrigado, Carol. Te espero numa próxima pra gente falar da vitamina D. Com certeza. Vamos? Então tá bom. Até a próxima. Muito obrigada.